Fala, vendedor! Tudo bom? Nesse vídeo eu respondi uma pergunta de um inscrito no meu canal e ele perguntou o seguinte Eu ainda não consegui fazer a minha primeira venda Nesse vídeo estarei respondendo essa pergunta de uma forma bem sincera pra você e, com certeza, criarei uma certa polêmica dentro do marketing digital Bom, a primeira coisa é que se você tem que analisar o que você está fazendo de errado Por exemplo, você para lá, vê que você está fazendo, por exemplo uma das principais causas que acontece aqui no meu canal quando alguém vem falar comigo ou até mesmo no WhatsApp me pergunta, ah, Diogo, eu não estou tendo venda e tudo mais aí eu pergunto, tá, me mostra então a sua estrutura Uma das coisas que eu sempre falo aqui no meu canal que a pessoa nunca monta uma estrutura Tipo assim, não é a questão de você apenas fazer a inscrição na Hotmart, na Monetize, na Eduz que você vai começar fazendo vendas, tá? Você tem que fazer sim a inscrição na Hotmart e na Monetize porque é algo que você vai ter os seus links de afiliado pra você começar a divulgar na internet E outra coisa é o seguinte, você montar uma estrutura, tá? Montar estrutura eu quero dizer o que? Você criar algo pra que você atraia tráfego nos seus links de afiliado Essa é uma das coisas que eu quero deixar claro pra você A segunda coisa é que você tem que mudar a sua estratégia Se o que você está fazendo não está dando certo, então mude Poxa, isso daqui não está dando certo, então eu vou mudar É claro, não estou falando pra você ficar pulando de galho em galho Mas, por exemplo, vou aqui falar um exemplo que eu falei pra vocês que ia criar polêmica Publicar em grupos de Facebook Galera, passou o tempo de estar publicando em grupos de Facebook, tá? Isso não funciona mais Esse negócio de você estar publicando como link de afiliado nos grupos por aí Você vai acabar sendo bloqueado o seu perfil que você cria Na verdade, você não vai nem conseguir criar perfil, tá? Porque uma das coisas que as pessoas falam Ah, eu acabei de criar perfil Teve um usuário, na verdade, aqui no meu canal Até mesmo um que fez inscrição no meu curso Se você não sabe, eu acabei de lançar meu treinamento E se você queira saber um pouco mais, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Estarei falando um pouquinho mais no final do vídeo também E um inscrito aí do meu curso Ele falou o seguinte Diogo, cara, eu comecei a fazer uma estratégia Desse negócio de publicar no grupo de Facebook e tudo mais Aí depois eu fiz 14 perfis e todos eles Eu nem cheguei a criar direito, já fui bloqueado Falei, poxa, aí ó Falei, é uma das coisas que já comprovam E dentro do meu treinamento, eu não falo isso aí pra vocês Existe muito treinamento aí, tá? Na internet, que fica falando Ah, cria perfil no Facebook Fica publicando seu link de afiliado Batata que você vai ser bloqueado, tá? Não faça isso Não acredite de gente que fica falando pra você Criar o seu negócio em cima de publicações de grupo de Facebook, tá? Esse negócio não dá certo Daí você fala Ah, Diogo, mas você já falou isso e tal aí no seu grupo Galera, eu falei quando foi há muito tempo atrás, tá? Há muito tempo atrás isso dava muito certo Só que atualmente eu sou bem claro Até mesmo uma das coisas que eu falo no meu treinamento É que não dá certo esse negócio De ficar publicando no Facebook Eu não vou dar aulas lá dentro do meu treinamento Sobre como você publicar dentro do grupo de Facebook Então eu não vou falar isso no meu treinamento, beleza? Então eu vou falar apenas o que dá certo realmente Então isso aqui foi algo assim que eu Segurei muito pra falar Porque na verdade, de certa forma Eu vou criar uma certa polêmica E muitos dos meus colegas aí Que tem cursos, treinamentos Eles falam sim pra publicar em grupo de Facebook E de certa forma eles vão ficar um pouco bravos comigo Mas infelizmente, né? Ou felizmente eu vou falar a verdade aqui na lata mesmo, sabe? Porque eu quero ser sincero Com o que eu faço realmente, sabe? Tem muita gente aí Que também tem treinamento Fala pra fazer determinada coisa Só que no próprio treinamento dele ele não faz Pelo contrário Ele faz em outra plataforma E não conta pra você que ele tá fazendo isso Então essa é uma das coisas Que eu quero deixar bem claro pra você, tá? Fique esperto Até tem um colega aí No canal do YouTube Que ele fala sobre os Mandrake aí Da internet E é verdade realmente, galera Existe muito Mandrake aí Que quer passar a perna em você Só quer, ó Pegar o seu dinheiro Colocar o seu dinheiro no bolso dele Vender o curso dele E deixar você à mercê aí Da sorte, digamos assim, né? Que na verdade não vai ter nem sorte Porque você não vai vender como afiliado, tá? Então por isso que eu falo pra você Tomar muito cuidado Em certas dicas que dão na internet Porque na internet Tem muita gente que fala Que é expert, guru aí Só que não sabe de nada De marketing digital E não vende também pela internet Beleza? Bom Então também se você queira Dar o seu primeiro passo aí E começar realmente A vender de forma séria De estratégias que realmente Dá certo na internet Sem esse negócio De ficar publicando No grupo de Facebook Ficar sendo bloqueado Toda hora Então eu vou deixar Abaixo aqui na descrição E também aqui nos cards O treinamento Que eu acabei de lançar E eu fiz um valor promocional Pra você Que está se inscrevendo hoje, tá? Somente hoje Estarei deixando por R$47 Você pode pagar no boleto Pode fazer parcelamento Em cinco vezes o cartão Então você pode clicar Aqui abaixo No link na descrição Pra você conhecer as reais estratégias Que realmente dá certo Pra vender na internet, tá? Que muita gente não fala E até mesmo Às vezes eles Até fazem isso Só que eles não falam Que estão fazendo isso Pra você não vender E apenas vender o seu curso E assim Desembolsar Tirar do seu bolso Seu dinheiro E colocar no bolso dele Beleza? Então eu fico por aqui Espero que eu tenha gostado Desse vídeo aí Eu não sei até quando Esse vídeo vai ficar online Porque quem sabe, né? Meus colegas aí Não dão um strike aí Nesse vídeo aí também Ou até mesmo Peçam pra me tirar Esse vídeo aí Mas galera Eu coloquei aqui Esse vídeo Com uma polêmica E uma sinceridade Pra você, tá? Então ó Fica de olho, beleza? Forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí